Bom dia, meus amores! Que saudade que eu tava de vocês! Tô iniciando mais um vlog aqui pro canal. E hoje é terça-feira, minha folga, né? Eu vou tentar gravar dois vídeos. Um explicando o porquê que eu sumi, que vai primeiro ao ar, né? Porque depois de duas semanas, nada mais justo que eu dar uma explicação. Mas enfim, isso tudo eu vou explicar no primeiro vídeo. E hoje eu vou gravar um pouco do meu dia, né? Como a minha folga, eu arrumei toda a casa ontem à noite. Já pra hoje eu me dedicar somente ao YouTube, Instagram, enfim. Agora são 11h30, mais ou menos. Ainda não fiz almoço. Eu fui lá no supermercado comprar alguma coisinha que tava precisando. Não fiz almoço e tô um pouco cansada. Então eu vou comer aqui, vou fazer um lanchinho. Vou comer um açaí e vou mostrar pra vocês. Vocês vão acompanhar. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever aqui no meu canal. De deixar muito like e de comentar o que vocês acharam. Se vocês estão gostando da minha volta, eu tô muito feliz de estar voltando aqui. De estar pertinho de vocês. Afinal de contas, vocês são o meu sonho. Vocês são a minha inspiração. Então eu fico muito feliz de voltar pro YouTube. E tô ótima, gente. Tô maravilhosa, tá? Então bora comigo. Ah, outra coisa, meu Deus do céu. Não esquece de assistir os anúncios que aparecem aqui. Vai me ajudar muito, muito, muito. De verdade. Se você puder não gostar do anúncio, você pode fazer alguma coisa. Mas eu vou ficar muito grata se vocês puderem assistir. Eu sei que a gente tem muita força. Vocês são uma família pra mim e eu tenho certeza que vocês vão me ajudar, tá? Então bora lá pro vídeo. Ó, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como tá a casa. Organizei tudo. Eu e minha cama colorida, né? Mas ó, tá tudo prontinho. Eu vou levar esses cadernos aqui lá pra sala. Eu vou escrever umas coisas que eu preciso colocar no papel. Umas coisas que eu aprendi na terapia. Uns projetos. Deixa eu pegar a canetinha roxa aqui. E esses marca-texto. Aí eu vou levar lá pro sofá. Ai, meu Deus, caiu a caneta aqui. Vou levar pra lá porque eu me sinto super confortável ali na sala. Mas tá tudo prontinho, como vocês podem ver. A bolsa eu deixo ali porque essa mesinha, igual eu falei pra vocês no vídeo do tour, né? Eu deixo aqui porque facilita a minha vida. Aí eu vou colocar aqui. Vou lá na cozinha pra poder preparar o meu açaí. Ó, aqui tem macaxeirazinha. Por isso que tá desorganizado isso aqui. Mas ontem até o fogão eu lavei. Aí aqui tá o mamão que eu comi hoje de manhã. E essa carne tá descongelando. Ui, é carne bovina. Eu vou cozinhar daqui a pouco, né? Antes eu vou descansar um pouquinho. Vamos pegar... Ó, baguncinho que tá aqui. Vamos pegar esse açaí. Agora eu não lembro a marca desse açaí, não. Eu tirei o rótulozinho, então não tem como indicar pra vocês. Mas é muito gostoso. Não sei se é açaí mix, alguma coisa assim. Pela embalagem, eu só falo pra vocês que é muito... Gente, eu descobri uma coisa hoje. Acabou a manteiga, né? Eu fui no supermercado e comprei, graças a Deus. Mas tem acabado. E eu usei o... O azeite pra assar o pão. Meu Deus do céu, não é que ficou bom. Ficou muito top. Eu até postei lá no Instagram. Me sigam, que eu postei meu café da manhã lá. Eu posto look de academia. Eu posto um pouco do meu dia a dia. Então, vale super a pena vocês conferirem, tá? Vou comer o açaí agora. Eu tinha comprado esse H2O. Vamos pegar o pratinho que eu gosto de comer açaí. Esse daqui que é fundinho. Eu vou colocar... Vou tentar colocar duas bananas. Essas bananas aqui eu ganhei. E eu sou muito grata porque, meu Deus do céu, tá tão caro. Comprei essas coisas hoje. E eu ganhei essas bananas. Então, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou usar pra montar meu açaí, tá? Ó. Tá o açaí aqui. Aí tem duas bananas. Que equivalem a uma nessa aqui. Granola. Tem só um restinho aqui. Mas dá pra usar leite. E aveia. E é isso. Bora lá. Deixa eu só guardar esse... Esse H2O aqui. Vamos lá. Pronto, minha gente. Eu montei minha torrezinha de açaí do jeitinho que eu gosto. Eu colocaria mel também, só que eu não tenho mel. O mel que eu tenho ali já faz um tempo que eu tenho, eu tô com medo de usar ele. Mas tá gostoso assim, eu tenho certeza. Agora eu vou comer meu açaí, que eu tenho certeza que tá maravilhoso. Vou sentar aqui no sofá, tudo que eu preciso, minha gente. Ó, esse aqui é açaí. Vou anotar minhas coisinhas. Descansar um pouquinho. Aí depois a gente continua o dia, tá? Hoje é terça-feira, então hoje tá do meu jeito. Ó, eu coloquei tudo aqui no sofá. Coloquei o puff aqui, ó. Aí eu vou ficar fazendo umas anotações, umas coisas que eu preciso colocar no papel, sabe? Porque eu, não sei, eu fico bugada se eu não escrever os meus planos, os meus projetos. E tem umas coisas que eu aprendi também que eu preciso escrever. Então eu já vou anotar tudo. É quase meio-dia, eu ainda não fiz almoço, tá? Calma. Mas daqui a pouco eu vou fazer. Eu vou logo descansar e comer, porque eu tô com um pouquinho de fome, né? Eu tomei café. Aí eu vou comer esse lanchinho aqui, que é o meu açaí, que vocês viram montando. E depois eu vou fazer o almoço, tá? Então bora lá. Amor, eu deixo atualizar vocês aqui na minha baguncinha, ó. A panela de pressão tá ligada, por isso vai ficar esse barulhão. Mas eu tô falando bem pertinho do fome do celular. Eu coloquei ceijão no fogo. Aí fiz suco de maracujá. E agora eu tô preparando uma verdurinha pra eu conseguir cozinhar essa carne. Aí eu tô tentando alientar, porque... É isso, só tem essa panela de pressão. Então assim que o feijão ficar pronto, eu tiro e coloco a carne, que vai ser mais rápido. Aí tem arroz na geladeira e eu vou cozinhar a macaxeira também, dá pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já cortei a verdurinha pra colocar... Ui, meu Deus! Pra colocar na carne... Ai, a cachinha do óleo aqui. Ó, tem tomate, cebola, alho, raiz batata, inglesa, coentro, fazão tá aqui. E eu vou arrumar essa baguncinha aqui, ó. Quando o feijão ficar pronto, eu só vou cortar a carne, ó. Daqui a pouco eu corto. Eu vou logo arrumar isso daqui. Não, na verdade eu acho que eu vou cortar a carne. É melhor, né? Eu corto a carne antes e em seguida eu já dou uma organizada aqui, uma geral, pra tentar adiantar as coisas. Meus amores, vamos de atualização aqui, né? Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui tá a macaxeira. Tá pronta praticamente, né? Vou deixar só mais uns três minutinhos. O feijão, ó, eu já tirei daqui da panela e coloquei aqui. Eu não tenho panela grandona, sabe? Eu tenho que criar vergonha na cara e tem que ter dinheiro livre também pra comprar. Então eu coloquei o feijão aqui e tá uma delícia esse feijão, viu? E já experimentei, tô até com água na boca porque eu tô morrendo de fome. Aí a carne, ó, eu coloquei aqui, como vocês podem ver, eu tava misturando aqui os temperos. Ui, tô com a mão só aí, tá meio complicado. Deixa eu mostrar aqui de pertinho, ó. Eu tava misturando os temperos, né? Eu já coloquei a verdurinha, a carne, os temperos, tudo certinho. Vou colocar agora um pouquinho de água e... deixar pegar pressão. Minha gente, finalmente vou almoçar. Já são umas duas horas, duas e pouca. E deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu fiz. Deixa eu sentar, ó. Eu fiz arroz, feijão, macaxeira. Aí esse feijão aqui eu coloquei carne, coloquei calabrese e tal. Só que eu não quero. Eu coloquei só o feijão. Aqui tá a carne, ó, que eu cozinhei. Olha como tá bonita e tá muito gostosa. Vou tentar comer tudinho. E fiz suco de maracujá também, que é um dos meus favoritos. E é isso. Agora eu vou almoçar e daqui a pouco eu continuo mostrando mais coisas pra vocês, tá? Vamos lá. Meus amores, eu acabei de me arrumar, ó. Coloquei esse vestidão longão aqui. Claro que eu vou trocar essa sandália, né? Óbvio. Vou colocar uma rasteirinha preta. Mas eu vou gravar agora o vídeo explicando pra vocês o porquê que eu sumi. Que vai ao ar primeiro do que esse vídeo aqui desse vlog, tá? Porque eu vou explicar antes de começar a voltar a postar vídeo normalmente, como eu sempre fazia. Eu adoro esse vestido. Olha que lindo, gente. Eu quero, além de gravar esse vídeo, eu quero fazer umas fotinhas também. Por isso que eu coloquei ele. Olha que lindo que ele é atrás. Ainda mostra um pouquinho do meu bronze. Inclusive, eu preciso fazer bronze novo. Mas é isso, amores. Eu vou cuidar aqui. Vou gravar o vídeo e daqui a pouco eu volto, tá? Meus amores, voltei, ó. Com outro look dessa vez. Eu tava gravando uns videozinhos pra postar no TikTok e no Instagram. Tirei umas fotos. Enfim, hoje o dia foi bem produtivo. Eu vou tirar essa roupa aqui. Vou ver aqui o que é que eu posso fazer com as fotos que eu tirei, com os vídeos. Já vou estar postando. Então, me segue lá no Instagram, tá bom? É isso. Vamos lá. Minha gente, acreditem se quiser. Agora são 11 e pouca da noite. 11 e 20, mais ou menos. E eu acabei de chegar da academia. Não é que eu vá esse horário não, tá? Mas porque hoje a gente se reuniu, a galera de lá da coxinha que treina, pra treinar quando a gente largasse. Então, como eu tava de folga, né? Eu esperei o pessoal pra gente ir. Aí acabou que ficou bem tarde, assim. Mas eu costumo ir de manhã. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu tô bem cansada. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Olha meu lookzinho, ó. Eu gosto muito de ir com topzinho assim. E o tênis eu já tirei, já guardei ali. Eu vou comer alguma coisa agora. Vou fazer um suco de beterraba e vou comer a comidinha que eu fiz. Cuscôs, macaxeira, enfim. E vou finalizando por aqui, porque eu tô bem cansada, como eu falei pra vocês. E hoje eu treinei glúteos. Olha como tá bonito. Isso se chama puppy. Eu acho que é puppy. Quando você acaba de treinar assim, o corpo fica bem massa, né? Queria que ele fosse assim sempre. Mas vamos trabalhar pra que isso aconteça. É isso, meus amores. Eu amo muito, muito, muito vocês. E sempre que eu puder, eu vou fazer de tudo pra estar aqui pertinho. Um grudadinho de vocês. Porque vocês são muito especiais pra mim, tá? Beijo. E até o próximo vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam dos looks que eu vesti hoje. Enfim, comentem o que vocês mais gostaram. E vamos interagir comigo. Tchau.